Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Momento de Oração. Eu me chamo Vanessa Santos e hoje nós vamos orar pelo livramento de todos os seus inimigos, aqueles conhecidos e também aqueles que você nem conhece, mas que torcem pela sua derrota. Em primeiro lugar, só divida com Deus os seus sonhos e projetos. E não fique falando para todo mundo dos seus planos. Pois isso costuma atrair todo tipo de inveja. Aprenda a colocar os seus desejos no altar do Senhor. E descansar na certeza de que aquele que não dorme vai estar trabalhando por você. Quando você entrega os seus sonhos para Deus e põe toda a sua fé em ação, o Senhor toma o controle da sua vida e vai lutar por você. Deus vai andar na sua frente e vai abrir todas as portas que estão fechadas e derrubar todas as muralhas que estiverem atrapalhando as suas bênçãos de se realizarem. O Senhor vai lutar por você e você vai vencer em nome de Jesus. Então fica até o final, que hoje a oração está muito forte e já coloca aqui nos comentários o seu nome e para qual área da vida você está precisando mais da ajuda do Senhor. Que nós vamos orar por você e fortaleça o canal compartilhando e deixando seu like para nos ajudar a continuar preparando com muito carinho essas orações para você. E vamos profetizar no nome de Jesus, para autorizar que o poder de Deus realize todas as suas bênçãos. Senhor, livra-me de todos os meus inimigos e me abençoa em nome de Jesus. Peça com fé e entregue para Deus. Senhor, livra-me de todos os meus inimigos e me abençoa em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021 e vamos começar o dia com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de tudo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para aclamar pela tua proteção e pela tua misericórdia em nossas vidas. Pai querido, os inimigos estão tentando nos destruir, minando as nossas forças para nos fazer desistir de seguir os teus passos. Fortaleça-nos, Senhor, e nos cobre com teu manto sagrado e impede todo ataque dos trabalhadores das trevas. Não permita, Pai querido, que a nossa confiança em ti seja menor do que os desafios e obstáculos que teremos que superar. Ajuda-nos, meu Deus, a não ceder às tentações e nos abriga à sombra das suas asas. Aumenta a nossa fé no teu poder e nos fortalece para continuarmos na luta e vencer, pois precisamos de ti, meu Pai. Vem agora nos socorrer. Acende em nós, Senhor, o fogo sagrado do teu Espírito Santo e nos faz conhecer a tua glória. Derrama sobre nós, meu Pai, a tua fonte inesgotável de águas vivas e cristalinas e nos purifica de todo o mal. Pois queremos ser libertos de todo o pecado, meu Deus, e recebermos a tua misericórdia. Precisamos das suas palavras, meu Pai, e buscamos a tua verdade. Somos carentes do teu amor, então nos ensina a andar pelos teus caminhos. Mostra-nos a tua bondade, meu Pai, e nos faz conhecer os teus mandamentos. Coloca o teu azeite sobre nós, meu Pai. Unja as nossas cabeças e nos livra de todo o mal. Não deixe, Pai querido, que os inimigos acabem com os nossos sonhos e nos impeçam de prosperar. Então coloca as tuas mãos sobre nós e transborda de provisão a nossa casa. Enche de fartura a nossa mesa, meu Pai. Multiplica os nossos ganhos. Aumenta a nossa colheita. Recupera tudo aquilo que o inimigo levou. E abençoa, de todas as formas, a nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. No Salmo 3, versículo 1 e versículo 3. E diz assim... Pai amado, em nome de Jesus. Deus, nós clamamos a ti para que nos proteja de todos os adversários que se levantam contra nós. Salva-nos, Senhor, com o teu escudo protetor e nos livra de todo o mal. Ajuda-nos, Senhor, e nos faz andar de cabeça erguida. Pai querido, nós colocamos as nossas vidas em tuas mãos. E te pedimos que nos ajude a resistir a todas as amadilhas do inimigo. Cuida de nós, meu Deus, porque nós entregamos a ti todos os nossos caminhos. E nos submetemos ao teu poder. Entre, então, Senhor, com o teu poder e impeça que as forças das trevas destruam os teus planos de se realizarem em nós. Feche agora, Senhor, todas as portas que Satanás está tentando abrir na nossa vida. E abra todas as portas das oportunidades do emprego e do trabalho. Prospera os nossos sonhos, meu Pai. E elimina toda a obra de feitiçaria e de bruxaria. Acaba com toda a miséria e maldição. Tira setas e dados inflamados do mal. E destrói com toda a armadilha do inimigo, preparada para nos derrotar. Porque as portas do inferno, Senhor, não prevalecerão sobre nós. E todo ataque do maligno vai cair por terra pelo sangue de Jesus. Porque aquele que habita no esconderijo do Hortíssimo, a sobra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto o que conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e me mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir que proteja e guarde este irmão e esta irmã que orou aqui comigo. E que a livre de toda a obra do maligno e de todo o poder do mal. Envie os teus anjos, meu Pai, o teu grande exército de anjos, para marcharem ao seu redor. E impedirem que todo o mal do maligno venha prejudicar os seus sonhos. Que este dia, meu Pai, seja um dia de grandes realizações e de muitas vitórias. E que o Senhor esteja sempre ao seu lado. Deus está agora te erguendo do chão e te colocando no mais alto monte. E te fazendo um vencedor, uma vencedora. Para que toda a tua glória seja manifestada em tua vida. Em nome de Jesus. Agradecemos a ti, meu Pai, e em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.